Estou aqui sentado bem de boa ao lado da minha carcassinha de estegossauros que eu encontrei aqui Não fui eu que cacei, eu só encontrei mesmo Provavelmente de algum predador que deve estar aqui em volta Essa não Mas como eu não estou escutando nada já faz um tempinho Então eu acredito que ele deve ter ido embora, sei lá, de alguma maneira E aí deixou essa carcassinha aqui atrás Mas você tem certeza mesmo disso? E é o estego grande, pelo que eu estou vendo aqui, é um adulto E eu acho que é um macho, pelo visto Vou devorar um pouquinho mais aqui nessa Só para ficar 100% Bem de boa, meu objetivo mesmo é procurar um companheiro Alberto Sauros Macho Eu espero conseguir encontrá-lo, vou até dar um grito aqui Vamos lá, vamos ver se algum outro me responde Algum outro da minha espécie Eu também posso estar chamando a atenção de todo mundo, né Dando esses gritos Ou pior, até afastando ele bívoros que eu posso caçar depois E olha só aqui, ó, tem um geyser Vamos ver se eu vou para cima com o geyser Aí, vai explodir daqui a pouquinho, ó Preparar para a decolagem Vamos lá, se preparar Chega da brincadeira, vamos voltar para umas carcaças aqui Fica bem de boa Observando ao redor, claro Para ver se tem alguma coisa Vou deitar aqui novamente para me recuperar, né Já que a gente nadou ali Mas está safe por enquanto Está bem tranquilo Tranquilidade Olha só o que chegou aqui, ó Um sucumimos Ou melhor, um sucumão Ele está ali tomando água, bem de boa Faz pouco tempo que ele chegou Eu vi bem de relance mesmo Ele chegou já tomando água Devia estar morto desse aí de coitado Ele não me viu, ó Está indo para lá Também vou fazer barulho Vou tomar água também Porque eu estou precisando Olha só Acho que ele olhou para cá agora Não, ele está só passando Ah, ele olhou Ali, ó Ih, já me viu Mandou amizade Mandar amizade para ele também Ei, brother Está indo para onde, menino? Não tem nada aqui Será que o disco tem direito? Ih, está em posição Vou mandar tipo um código morto aqui para ele Ponto, ponto e pé Ah, agressivo, cara Para que isso? Acabou de mandar amizade Mandar amizade de novo Ih, está vindo, velho Ih, está vindo Ô, 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 ô Sai Agora eu ameaço Ah, não Agora ele está brincando O cara manda amizade E depois manda agressivo O que é isso? Ih, está vindo, está vindo Toma, mordi Acertei Mordi de novo Caraca Ai Ai, mordi Nossa, ele é forte, velho Eita, ele é forte Não Vamos sair, vamos sair Não Socorro Caraca, ele conseguiu me expulsar, cara Eita Vamos deitar aqui Ó, ele está todo faceirão ainda Mô, eu enchi ele de mordida E pareceu que ele estava intacto Ah, não Ah, não Sucumimo Você subestima meu poder Ah, não Aí, aí fere amizade, né Aí fere amizade Tá, vou tentar me recuperar aqui o máximo possível E tentar Repegar aquela carcaça Vou ver se a gente consegue Estou com dois sangramentos só Mas tudo bem Vai passar rápido, acredito Não vai dar não Olha, ele deitou lá Comemorando Isso, comemora mesmo Comemora mesmo Vai ter retorno A vingança nunca é plena Acabou de chegar o espinossauro aqui E está gritando ali para o sucumimos Eu já consegui me recuperar do sangramento Mas ainda estou machucado Até por isso estou deitado aqui ainda Só me levantei para me mexer um pouquinho Até estou cansadinho Ih, foi para cima ali, ó Eita, nossa Mordeu Nossa E o sucumimo já saiu gritando socorro Toma essa, sucumimo E o espino vai atrás Está violento Aí, vamos levantar agora Agora sim não vai ter como eu pegar aquela carcaça para mim Ah, não Eu queria me vingar do sucumimo Rapaz Não pode ter vingança, não Ó, e o espino já está ali, ó Saboreando a carcaça Tentando pelo menos Cadê o sucumimo? Para onde ele foi? Vamos tentar pegar o sucumimo Lá está ele, ó Estou vendo Ih, vamos atrasar O sucumimo Acho que ele nem me viu Ah, me viu sim, ó Está ameaçando já Oi, oi, oi Calma Ai, ai, ai Ai Vou ameaçar ele E é isso, sucumimo Quanto tempo, meu amigo Vai ficar de palhaçado Como é que tu está? Ih, está mordendo, ó Está brabo Está brabo Sorte tua que eu não estou com fome ainda Tudo bem que já vai descer, né Porque já faz um tempinho Que eu estou Que eu estava ali recuperando o sangramento No caso Que eu não comi nada O que foi isso? Ouviram o Baryonyx? Não Tem um Baryonyx aqui? Sério? Olha, está gritando Vou dar uma mordidinha só no sucumimo Vai, só uma mordidinha Aí, toma Nossa Aí, mordido Não, não, não Ah, de novo, velho Sério Não tem como peitar um Ah, não é possível Ah, vou tentar agora Nem que eu faleço Vou só tentar pegar ele na retaguarda aqui Ó, toma Aí, mordi Aí Aí, consegui Conceito de estratégia, pessoal Conceito de estratégia Usei a árvore ao meu favor Não tomei nenhuma mordida e já era Peguei ele aqui ainda, ó Bravou, bravou, bravíssimo Ó, sua carcacida de sucumimo Que tinha expulsado a gente da nossa carcaça de estego lá Tão adquirida com suor Zoeira, né? Zoeira Beleza, então Vou ficar aqui com a carcacinha Tentar me recuperar novamente Já tô ficando com fome Na verdade, nem desceu ali direito ainda Mas Daqui a pouquinho eu vou ficar Foi bom até eu ter caçado já o sucumimo E a gente vai ficar por aqui, ó Sucumimo, lembrando que me mandou amizade Depois tentou me eliminar E agora foi eliminado, né? Karma E eu escutei um Baryonyx, tenho certeza Por aqui Acabaram de chegar aqui uns parasaurinhos Enquanto eu estava tomando água É uma família, pelo que eu tô vendo Tem um filhote Um adulto, eu acho Pequeno E tem dois adultões Eles estão olhando provavelmente E tem um outro ali dançando na água Tudo bem? Eles estão olhando provavelmente pro Espino Que tá do outro lado Que tá do outro lado Com a carcaça do Estego Eu vou tomando água aqui, ó Tô enchendo por enquanto Ih, tô ameaçando Ué? O Espinosauri ali se aproximando Ih, vai pegar o pequenininho Provavelmente, peraí O Espino não tá com a carcaça do Estego? Ele já comeu a carcaça do Estego? Vamos dar uma olhada aqui, ó Ó o filhote, tô vindo pra cima de mim Que isso, filhote? Sorte de vocês que eu já tenho Minha carcaça do Sukumimo aqui Vou ameaçar Sai Ih, opa, tá tendo briga ali, ó Ih, tá tendo o Battle Royale ali Caraca, o palhaçaldeu mó Taekwondo na cara do Do Espino Briga, 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 briga Ó o filhotinho aqui E é isso? E aí, filhotinho? Como é que tá? Vou ameaçar o filhote O filhotinho tá torcendo aqui pra família Ó, saíram correndo Se foram Aí, fugiram Beleza, os filhotinhos ficaram aqui pra trás Só não caça os filhotes porque eu tenho comida aqui E também caçar filhote é meio, né Coitadinho deles, tem muito pela frente ainda Ó o pequenininho ali chamando a família Caraca Os pais do cara saíram correndo O Espino foi atrás Tão lutando lá em cima agora Ah, eu queria ir lá olhar Mas eu não posso Porque eu tô com a carcaça do Sukumimo aqui Ó, vi grito Conseguiram, derrubaram O Espino, na verdade, conseguiu derrubar Eu acho Porque deu um grito final E os pequenininhos correram lá pra cima Eita, nossa, que letrizante Namorovski Vou terminar aqui de comer O Espinosauri tá comendo uma carcaça agora Então é sinal que ele conseguiu Conseguiu caçar Eu escutei outro bicho aqui Será que é os paras? Ué, parece ser um filhote de Rex, na verdade? O que tem por aqui? Ué Eu tô ouvindo o choro também De para, coitado Deve ser um filhote gritando Desesperados Tá, mas eu vou deitar aqui Do lado da carcaça do Sukumimo Vamos também recuperar um pouquinho Pra gente sair daqui Eu tô escutando aqui O para gritando agora Pro Espinosauro E o Espinosauro tá revidando os gritos Ih, eu acho que não ficaram satisfeitos não Já que o Espinosauro conseguiu eliminar Um dos integrantes que a gente viu, né E aqui em cima eu acho que tem um Camara Porque eu tô escutando ele Que isso, véi? Ficou nervoso, véi Ficou nervoso O que eu escutei? Olha lá, ó Tô vendo o Camara daqui Como eu suspeitei E aqui tá o Parinha E aí, Parinha Tá perdido na família? Mandar amizade pra ele É, e pelo menos ele conseguiu sobreviver, né A família deles deve estar lá em cima esperando Provavelmente um daqueles paras adultos Deve estar com o sangramento escondido No meio da floresta Certeza E aí, uita, nossa Uita Nossa, volta, volta Olha o Wallo aqui, véi Vai pegar Não, coitado Para Já era Entrou no meio da floresta ali Tá mordendo Ih, tadinho, velho Coitado Olha o jovem Parinha sendo pego Cadê a família desse menino? Faleceu E ó, o Camara me ameaçando Calma, Camara Amigo que eu... Eita, calma Não gostou, velho Não gostou Tá, vou embora E ó, o Alossauro acabou de dar um grito de vitória, acredito eu Conseguiu pegar o jovem Parinha Que teve a sua vida encurtada, infelizmente Tadinho dele Caraca, já não chega a ser atacado Por um espinossauro Agora foi atacado por um Alossauro Tadinho, velho Hippie jovem Parinha Vamos subir aqui então Sair correndo o máximo possível Tentar se afastar deste local Que começou muito tranquilo Mas, né Começou a chegar o mando depredador E... E herbívoro Ó Ó o Camara gritando E herbívoro também Ficou meio complicada a situação de viver ali Então se afastar Correr Infelizmente eu ainda não consegui encontrar O outro Albertossauro Que era o meu objetivo desde o começo Mas fazer o que, né Vamos seguindo aqui a vida Vou indo reto Na verdade daqui a pouco eu vou deitar Porque eu tenho que descansar Eu tô precisando Já corri demais até E aproveitar também que esse matagal aqui É tudo fechado Então a gente pode se esconder E ficar recuperando de boa Tá, mas vamos subindo aqui Só mais um pouquinho aqui, ó Pronto, acho que aqui tá bom pra deitar Vamos lá E deitando Tá, fica aqui um pouquinho recuperando Depois a gente continua subindo Acabei de chegar aqui no topo Finalmente Depois de muita correria Pelo que parece aqui Tá sem grama Ih, rapaz A seca atingiu aqui, ó Tá sinistro Na verdade tem umas graminhas aqui, ó Pronto É, a seca atingiu forte Nessa parte da floresta É mesmo, é? Eu já tô subindo aqui Já faz um tempinho Felizmente ainda não tô com fome Mas provavelmente daqui a pouquinho Eu vou tá Acabei chegando perto De uma montanha até aqui, ó Ih, rapaz Será que eu subo ela? Poderíamos tentar, né Sei lá Deixa eu ver Não, eu escutei estegossauro Há pouco tempo Também ali pra baixo Mas pelo que parece Que tá safe Tá, eu vou seguindo pra cá Então, vamos lá Tentar procurar aqui Como eu falei Um alberto ossauro Ou sei lá Mas bom, a gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a vocês Tudo de bom A gente vai ficando mesmo Por aqui Observando, né Pra ver se a gente vai conseguir Encontrar Outro alberto Também Se a gente vai encontrar Alguma família Ou até de repente Algum herbívoro Pra gente caçar mesmo E ficar na volta E opa Eita A gente não conseguiu subir aqui Pronto, agora sim Vamos correndo Mas bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido Muito obrigado a todos Valeu Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau